Salve galera do canal SurfTV, beleza? Começando um novo episódio da nossa série Prancha Mágica, dessa vez o tema é o Outline, que é o desenho da prancha Mais curvado, mais paralelo, como a prancha reage se for mais paralelo ou mais curvado A gente escolhe o formato dependendo do tipo de onda que a gente vai surfar Ou do nosso estilo, ou do nosso peso Quem vai falar tudo do Outline pra gente é o shaper Alexandre Flora, da Kewa Surfboards Confira! Fala galera, tudo bem? Então agora a gente vai falar um pouco sobre Outline, o funcionamento do Outline Outline serve pra direcionar a prancha, principalmente quando a prancha tá trabalhando com a borda dentro da água Hoje em dia existem milhares de diferenças e diferentes Outlines Você tem um Outline com mais largura de bico, Outline com bico mais estreito Também hoje em dia tem muito bico quadrado, bico redondo, mais largo, mais estreito O Outline é dividido basicamente em três pontos A entrada, que é o bico, então você tem aqui o bico que vai começar a direcionar a prancha O meio da prancha, que é onde vai sustentar a prancha e a rabeta, que é onde a prancha vai dar o impulso final O Outline, ele sozinho não adianta pra nada Então você precisa do Outline junto com a curva de rocker, junto com a posição de urquilha, foil da prancha O tipo de fundo que você vai usar e tudo mais, entendeu? É um conjunto de fatores Não adianta você querer fazer um bolo com ovo Você precisa do ovo, da farinha, de outros ingredientes Então aqui, por exemplo, a gente tem uma prancha aqui, que hoje em dia está sendo mais utilizada Ela tem o bico bem largo, quadrado, rabeta bem larga, quadrada E é uma prancha com uma largura razoável Isso daqui, ela vai determinar um Outline mais paralelo Ou seja, ele tem menos curvatura Ele entra mais largo, continua largo e sai mais largo Esse tipo de Outline, ele gera curvas mais abertas E além disso, ele é um Outline que perde menos velocidade Então pra quem tem um surf mais clássico Que gosta de fazer uma linha mais aberta, com mais pressão É um Outline legal pra você estar utilizando Você pode também estar variando pra um Outline um pouco mais básico Que é bico médio e rabeta média Numa prancha um pouco mais curva Que vai te ajudar a fazer mais curva um Outline desse jeito A prancha é um pouco mais sensível Um pouco mais maleável Troca de direção mais fácil E tem também um Outline um pouco mais esticado Bico mais estreito, rabeta mais estreito Normalmente a gente hoje em dia tá usando em ganzeira Tem pranchas pra ondas maiores Porque esse tipo de Outline Principalmente com a rabeta mais estreita Ele aumenta o controle da prancha Em situações extremas Então vou dropar uma bomba Fazer a curva lá embaixo Onde ela tá dobrando Ela já vem e encaixa rapidinho Então você tem um controle muito grande Diferente de uma prancha com a rabeta mais larga Que ela vai sambar muito mais Vai ter muito mais velocidade própria Esse tipo de Outline pra uma merreca Pra uma onda sem energia É uma prancha que vai funcionar muito bem Essa daqui já não É um Outline que vai funcionar bem Numa onda com mais pressão Com mais força Mais velocidade Até pra onda tubular Onda maior Coisas desse tipo Então basicamente é isso Os Outlines existem Uma grande variedade De bico, meio e rabeta Essas variáveis podem ser mais paralelas Ou mais curvas E vai ser indicado Conforme o shaper que você faz a sua prancha Ele vai te indicar pro tipo de onda Onda pequena, média, grande Gorda, fraca Onda do dia a dia Onda mais cavada Com mais pressão Espero que vocês tenham gostado aí E tamo junto Valeu galera Valeu Alexandre Flora Da Kill a Surfboards Obrigado por mais essa aula E galera Todos os outros episódios Estão lá no nosso canal Surf TV no Youtube Aproveite e se inscreva Depois de clicar em inscrever-se Clique no sino ao lado E você vai ser notificado Sempre que a gente lançar um episódio novo Seja da série Prancha Mágica Tutorial Surf Do Vlog A Guia Indonésia já está lá completa Enfim Valeu galera Até a próxima Um abraço Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma